Alô rapaziada, tudo bem? Mais um vídeo para o nosso canal e hoje eu quero falar a respeito de um perfume que é indente com o Diniz, tá bom? Tá curioso? Solta a vinheta aí papai! Salve, salve rapaziada do canal Japinha Perfumes, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim! Gente, hoje eu quero falar a respeito de um perfume que é parecidíssimo com um perfume de nicho muito caro aqui que vende no meio da perfumaria, tá? Muito caro, perfume caríssimo, que uma querida e amada marca brasileira trouxe um inspirado, eu não posso dizer um inspirado, mas sim parecidíssimo com ele Gente, com quem eu tô falando? Quer saber quem é? Por favor, se inscreve no canal, compartilha o vídeo deixa seu gostei para fortalecer o canal e seja mais um da família Japinha você caiu aí de paraquedas, como nunca é nada, passou aí de curioso, por favor eu te desafio a ser mais um do canal do Japinha, tá bom gente? Vamos lá, vamos falar de quem é esse perfume um perfume, vamos lá, vou falar sobre ele que ele tá classificado como um floral feminino, tá? que tem por nota de topo bergamota e por nota de coração jazmim e por nota de fundo baunilha de madagascar, só isso e nada mais Japinha, você tá falando de quem, Japinha? Por favor, me diga tô falando nada mais, nada menos de quem, o lançamento Avon o Farway Royale Farway Royale muito, muito conhecido muito conhecido aí a fragrância dele, o cheiro dele é muito conhecido perante a área da perfumaria bom gente, fixação desse perfume na minha pele chegou em 6 horas, tá bom? 6 às 7 horas a fixação muito bonito, o degradê dele, tá? dá uma aparência assim de preto por vermelho, tá? mas você olhando de perto você vê mesmo que é um vermelhão tá? muito intenso perfumaço, tá bom gente? é, vou dizer uma coisa pra vocês muito, mas muito parecido com um perfumaço fixação 6 horas pra 7 horas tá? e a projeção dele depende muito do tempo tá? a projeção dele projetou bem na minha pele projetou umas ou uma hora e meia tá? assim a uma hora, uma hora muito bem tá? climas quentes pode esquecer, tá? climas amenos, tá bom? é, climas amenos, noturno perfume noturno extremamente é, sobrecarregado de baunilha e ele vem com um toque floral que é muito gostoso que dá um dá um diferencial muito grande e no começo dá aquele azedinho mais um azedinho gostoso na fragrância muito toque gostei muito desse perfume tá? mas eu quero dizer avon o cheiro é bom tá? fixa bem borrifador muito bom tá? fixa bem projeta bonzinho mas por favor esse perfume aqui pra mim ao meu ver é uma cópia idêntica sabe do qual? do queser filler da Boticário parece todinho tá? o queser e também tem outro da Boticário que parece queser filler vou botar aí pra você ver ele tá? e parece também sabe com qual? com make be modern ásia modern ásia da o Boticário também vou deixar aí de lado tá? agora é um perfume meu deus é um perfume um nicho vamos lá perfume de nicho brasileiro barato Farway Royale gente muito top esse perfume gostei muito ele tem também uma pegada também do perfume de nicho que é o nosso amigo da Sapiti que é o nosso amigo Overpower parece também parece bem com Overpower parece também por motivo dessa baunilha ele parece também com o nosso amigo Black Heroin também da Sapiti também parece com Heroin tradicional tá? vamos lá e parece muito muito mas muito com dois perfumes tá? o primeiro é o Tom Ford é Tom Ford Vanille Fatale parece bastante com esse perfume também tá? parece muito e o outro que parece mais ainda é o Hypnotic Poison aquele vermelho aquele vermelho que eu vou deixar aí do lado também pra você ver bom gente com Poison todo mundo já tá vendo porque o vidro vermelho tá? um degradê assim ó tá? com Poison todo mundo tá vendo mas só que o Poison é mais agressivo mais agora faz me lembrar também de outro perfume que é da da Royale que é o nosso amigo caramba fugiu da mente Eli Eli Sabat é é o Eli Sabat parece também com Eli Sabat essa essa tom esse esse tom assim de 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 baunilha de baunilha esse esse abalilhado dele parece muito com Eli Sabat também é Eli Sabat Eli Sabat também é parece também muito com Eli Sabat tá? e parece também com nosso amigo Poison tá? bom gente e você que gosta de um perfume do perfume Poison e quer uma boa uma boa opinião boa escolha pra você e barato cai em cima do Farway Royale cai muito bem Eli Sabat também que você pode comprar também você quer também sentir o nosso amigo Tom Ford Vanille Fatale também pode comprar que ele parece bastante tá? é verdade parece muito mas parece também muito com um perfume de nicho bom gente nicho brasileiro aqui no canal do Japinha muito top tá? gostei muito fixa bem projeta bem pelo valor acessível de 60 reais muito top bom gente bom gente eu queria que vocês conhecessem esses que eu lhe falei que é que eu passei pra vocês pra vocês verem como se parece bom gente mas que você pra você que não conhece que não tem não tem dinheiro feito eu tá? compra o Farway Royale que você vai dar de presente muito top pra dar de presente pra ir pra uma escola ir pra encontros ficar muito bem perfumaço tá? perfumaço a vontade parabéns pelo perfume mas pela é por ser original não porque parece com vários perfumes e a hype é de hoje desses perfumes é um parecendo com o outro não tem mais novidades tá? mas é um bom perfume pra você ter na coleção tá bom gente? quero agradecer a vocês pelo carinho pela compreensão esse foi mais um vídeo Farway Royale lançamento da Avon 2020 tá? finalzinho tá bom? quero agradecer a vocês pelo carinho pela compreensão e que Deus abençoe a cada um e até o próximo vídeo